Mariquinha Mariquinha É bonito agarrar Olha o papagaio Olha o meu amor É bonito agarrar Olha o papagaio Olha o meu amor Mariquinha Olha o papagaio Olha o papagaio Mariquinha Olha o papagaio Olha o papagaio É bonito agarrar Olha o papagaio Que vem ele cantar É bonito agarrar Olha o papagaio Que vem ele cantar Música Naquele jardim Mariquinha Olha o papagaio Olha o papagaio Naquele jardim É bonito agarrar Olha o papagaio Virado pra mim É bonito agarrar Olha o papagaio Virado pra mim Música